Qual é a relação que você tem nesse lado também com a torcida, né, de conseguir visualizar ali uma situação que vira um cartaz onde tem gol do Gavidouso e que é meio jogador? Eu acho que é mais do momento, assim, nada programado. Gosto muito de criança, tenho um sonho muito grande de ser pai. Então, eu sempre gosto de poder presentear as crianças, eu sempre fui em golpes também, sempre tive ídolos, né. Pude jogar com alguns, jogo com alguns agora, então eu tentei retribuir o carinho deles. Claro que eu queria que fosse de mais gente, porque eu também vi uma senhorinha de 92 anos, né, eu também queria ter encontrado, mas depois não consegui. Mas é do momento, assim, eu não era programado, eu vi ele ali, vi que ele estava bem pertinho de mim, foi de presente alto. Agora a torcida, molequinho, né, o menino que se emocionou e tal, também do outro lado acabou te falhando. Hoje foi um momento ali que até eu queria que você explicasse, se você consegue entender agora. Incrível, 1x0, gol meu, não é um pênalti, eu tinha 30 pés nesse seu vaiado. Eu brinquei com eles ali, eu falei que agora eu completei o álbum, assim, tem hoje no Brasil e vai era. Gabi, você fala até, e já falou até em alguns momentos, sobre essa sua relação com a torcida do Flamengo, que chega a ser um casamento, né. Às vezes briga. Briga, mas dorme junto. Briga, mas dorme junto. E hoje você teve, e hoje você teve mais um momento, um capítulo com a torcida, né, saiu vaiado, mas também saiu a partida. Pra falar a verdade, quando briga depois faz um amor mais gostoso. Ô Gabi, hoje a gente ficou sabendo da notícia de que o Atlético Mineiro tinha a intenção de te denunciar no STJD por conta da sua declaração na saída de campo, dizendo que você estaria incitando a violência. Como é que você recebeu tudo isso? Quando eu falei inferno, pô, eu sei que é uma palavra pesada, mas eu acho que um bom entendedor, eu entender o que é que vai ser, a torcida vai comparecer, pelo que eu sei, já esgotou os ingressos. E eu acho que o futebol tem um jogo psicológico também, eu acho que às vezes a gente vê série do Michael Jordan e quando ele faz isso com o adversário é muito bonito. E quando eu dentro de campo começo a rir, começo a provocar, é ruim. Então assim, eu acho que o futebol tem todos os lados, também tem um lado provocativo, tem um lado emocional, tem um lado que é assim. Eu fui lá contra o Atlético Mineiro, os dois jogos, eu pegava na bola, todo mundo me vaiava. Então tá tudo bem, eu acho que a gente leva pra um lado que parece que vai morrer alguém. E não é assim, toda hora tem cantos homofóbicos e não acontece nada. Então, eu acho que cada um faz da sua maneira, eles tomaram essa atitude, também entendo, então é o lado deles contra o nosso lado. Mas como eu falei, eles vão vir aqui e vão sentir a força do Flamengo, do Maracanã, como a gente foi lá e sentiu a força deles também em casa, tudo normal. Gabriel, a gente já teve um caso no jogo contra o Fluminense que nitidamente você foi vítima de racismo, um juiz já te expulsou alegando que você estava xingando ele. Você acha que quando é com o Gabriel, parece que o buraco é mais embaixo? Acho que sim. Vamos lá, gol contra o Botafogo, quem fez o gol? Eu, impedido. Pênalti contra o Inter, arrancaram meu dente, não foi pênalti. Contra o Ceará, pênalti em mim, não deram. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado, eu vou entrar no campo e vou ficar calado? Eu sei que eu tenho o meu jeito, preciso controlar esse dentro de campo, mas também assim, eu não vou conseguir entrar em campo e ficar moroso. Então é aquela coisa, eu vou entrar em campo, vou dar o meu melhor, eu vou errar, vou acertar, mas creio eu que essa má fase minha está boa, né? Dorival falou que está achando o caminho. Agora a situação de você ter batido o pênalti para fora, ainda não tinha acontecido, dois tinham ido na trave, como é que foi ali no momento da cobrança? O que deu diferente, né? Porque o normal é você acertar. Foi isso, eu errei. Não, mas eu treino bastante e vai acontecer de eu errar. O que eu tento assim é fazer o goleiro não ir na bola. Então eu consegui isso, acabei batendo meio mascado, o campo não estava perfeito as condições ali, tanto que a bola saiu meio mascada. Mas cara, naturalidade, quando eu faço está tudo bem, quando eu erro eu sei que eu preciso melhorar. Segunda-feira eu estou lá em campo, no Ninho, treinando, vou bater mais 500 pênaltis e espero não errar mais. Mas vai acontecer, sinto-me informar. Depois de dois jogos fora de casa, vocês encontram hoje a torcedora do Flamengo. Dá um gás a mais depois dessas derrotas, dessas torcedoras hoje. Essa sequência aqui fora de casa, vocês reencontraram hoje a torcedora do Flamengo. Dá um gás a mais para esse próximo jogo da Libertadores? Olha, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente entende a torcida, às vezes também não entende. Mas eu acho que eles agem com paixão, como eu também ajo com paixão dentro de campo. A gente tem que entender isso. Mas a gente vai jogar nosso futebol, a gente mudou de treinador faz pouco tempo. A gente vem numa sequência boa. Creio eu que a gente vem crescendo. É que é difícil falar que quando a gente perde a gente está crescendo, né? Mas creio eu que ninguém chega no ápice só ganhando. Então as derrotas vai fazer a gente aprender coisas. O importante é a gente ir para o próximo jogo e não errar as coisas que a gente já errou. E sim, acertar essas coisas e aumentar nosso nível de jogo. Valeu, galera. Obrigado.